Fala, meus amigos da Solar TV, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo o presidente da BGD. Seja bem-vindo, Carlos. Tudo bem com você? Bom dia, Ricardo. Uma satisfação estar aqui novamente com a TV Solar, contribuindo com informações para o setor. Carlos, a gente sabe que a BGD não parou de trabalhar nesses últimos anos, nesses últimos meses da última conversa que a gente teve. E são muitas ações que a BGD tem preparado no mercado em prol das energias renováveis. E a gente está fazendo aqui uma série, a Solar TV está fazendo uma série com os diretores regionais da BGD, para a gente saber um pouquinho o que vocês estão fazendo pelo Brasil, em prol das energias renováveis. Eu queria, você falando um pouquinho aqui para os nossos telespectadores, as principais ações, os principais desafios da BGD. Obrigado pela oportunidade, Ricardo. Não, realmente a BGD nunca parou, né? A gente sempre tem, foi uma associação, é uma associação bastante ativa nos diversos setores, desde o treinamento, capacitação e certificação do instalador fotovoltaico, certificação do responsável técnico, a parte do ICMS, se é devido ou não o ICMS, o convênio 16 de 2015, até, principalmente, recentemente, a aprovação do PL 5829. Então, foi uma luta muito grande. Primeiro, você lembra, né? Havia vários PLs e a gente conseguiu trazer todas as associações apoiarem o PL do deputado Lafayette Andrada, o qual nós estávamos, desde o começo, tentando desenvolver pelas vantagens que ele traz para o setor. Uma vez que a gente passou essa fase, a segunda fase é levá-lo à votação, né? Porque o Congresso tem outras prioridades e a gente teve muita oposição referente a esse texto, né? E a gente foi sempre buscando o consenso e, finalmente, conseguimos a aprovação de um texto que preserve o direito adquirido, traz estabilidade jurídica, dá segurança e previsibilidade para os investidores e prosumidores, prevê um processo de transição razoável, enfim, várias vantagens que eu tenho certeza que vão fazer o nosso mercado de geração seguida continuar crescendo a taxas enormes, né? Nenhum lugar do mundo cresce com a mesma firmeza e quantidade que está crescendo no Brasil. Para isso, a gente tem feito um trabalho forte com os diretores regionais, a ABGD tem diretores regionais desde a sua fundação, em que são profissionais competentes, responsáveis, que sabem o quê, quando, como, aonde, por quê dos seus estados em relação à geração distribuída, né? Então, não, eu não vou nomear todos, então, senão a gente ia gastar muito tempo, mas eu tenho certeza que você vai conversar com eles também e eles vão poder trazer o que eles fazem. Mas a função do diretor regional, basicamente, é um elo de ligação entre o associado naquele estado e os órgãos do governo estadual, municipal e até com a distribuidora que é responsável pela interconexão, pelas conexões no estado em que ele está atuando, né? Então, por exemplo, Minas Gerais, vamos pegar Minas Gerais, porque é o estado que tem praticamente 20% de todas as conexões no Brasil. Lá nós temos um diretor regional que está a par de todos os problemas que ocorrem, eventualmente, com a CEMIG, é um canal de conversa entre os associados da ABGD e a diretoria da CEMIG, é um canal de conversa entre os associados da ABGD e o governo do estado de Minas Gerais. E também conosco, nós aqui de São Paulo temos condições de conhecer em detalhes todos os problemas que ocorrem nos diversos estados. Mas nós não temos só problemas, não. Nós também levamos muitas soluções, né? Nós temos atualmente uma carreta solar itinerante, que a gente chama de Roadshow Solar, em que a gente dá treinamento e capacitação, sem custo algum, para as pessoas que se inscrevem e a gente tem passado... O projeto é passar por 2 mil, treinar 2.040 pessoas e passar por mais de 80 cidades no Brasil inteiro. Já passou de mil profissionais certificados, não é isso? Temos mais de mil pessoas treinadas e certificadas. Isso com o apoio dos diretores regionais. Sempre tem o apoio do diretor regional que dá as dicas de onde a carreta vai parar, as melhores cidades para passar. Quem tem nos apoiado muito também nessa atividade é o Senai, os respectivos Senais estaduais. Sempre colocam à disposição local para a carreta parar, trazendo segurança, trazendo infraestrutura de apoio para a carreta. Enfim, é um projeto muito bonito, que leva o DNA da ABGB, uma das coisas que está no nosso estatuto, que é treinamento e capacitação para os profissionais, visando depois aumentar uma certificação, seja para instalador ou de responsável técnico, para elevar e deixar mais competitivas as empresas que atuam nesse setor no Brasil. Com certeza. Quer dizer, você está trazendo oportunidade de mais pessoas ingressarem no mercado de trabalho através do fotovoltaico, das energias renováveis. E outro fator importante é a qualificação desse mercado, que é muito importante para o mercado subir o nível. Não é isso, Carlos? Tanto quem já está formado, está iniciando, a gente dá um approach junto com quem fornece, quem são os fornecedores de módulos, de inversores, de conectores, quem tem prestação de serviço, até quem não sabe nada. Então, a gente está ajudando esses dois perfis. Quem já tem uma empresa e quer melhorar, especializar, ou quem quer ingressar nesse mercado, ou como instalador ou abrir a própria empresa. Então, a gente sempre procura levar todas as condições das empresas pequenas se transformarem em médias empresas e as médias se tornarem grandes empresas. Então, a gente tem também os e-books que estão no nosso site, são gratuitos. Lá tem um sobre aspectos jurídicos, geração distribuída, tem um falando sobre todas as fontes. Essa carreta está focada na fonte solar fotovoltaica, mas existe também biomassa, biogás, eólico, resíduos sólidos urbanos, hidrogênio verde, PCHs, todas as fontes renováveis que são abrangidas pela 482 e que continuam sendo recepcionadas pelo PLFBL 5829. Legal. Então, quer dizer, a BGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, ela não foca só em fotovoltaica, em energia solar fotovoltaica. Ela abrange todas as outras fontes de energias renováveis. E a sua observação, Carlos, que você tenha visto, como que estão as outras fontes no mercado, a distribuição, como você bem falou, do hidrogênio verde, da biomassa, como que você vê isso nos próximos anos? Bom, o Brasil é privilegiado, ele tem fontes, todas as fontes de norte a sul, de leste a oeste. A gente tem várias possibilidades de trabalhar com as fontes de biomassa, bagaço de cana, palha de arroz, biogás, PCHs, a gente tem uma rede hídrica muito rica e ainda com vários pontos onde podem ser instalados PCHs e CGH, a gente tem milhares de aterros sanitários, o popular lixão nos 5.570 municípios do Brasil, com uma lei agora que permite resolver dois problemas, a destinação desse lixo do ponto de vista ambiental e transformar esse lixo, essa oportunidade, em energia, junto ao centro de carga. Então, são oportunidades que o Brasil não pode deixar passar. Nós não podemos abrir mão de nenhuma das fontes de energia. É claro que a energia solar fotovoltaica, pelas especificidades e particularidades dela, é a que mais se adequa para a geração distribuída, porque tem sol em todo lugar. O biomassa tem que estar próximo do combustível, a PCH tem que ter um local em que eu tenha uma queda d'água e que eu possa aproveitá-lo. O licenciamento ambiental é mais difícil, é mais demorado para construir. Mas ela tem todas as vantagens de fontes renováveis, como tem a solar fotovoltaica. Aqui a solar fotovoltaica, os custos estão bem acessíveis, ela é modular, eu consigo colocar em cima do meu telhado, tem essas vantagens. Por isso que ela está na frente, hoje em geração distribuída no Brasil. Com um pouco mais de 90%, vamos considerar a potência instalada. Então, quer dizer, todas as fontes são importantíssimas e o Brasil é privilegiado, como você bem falou. Para quem não sabe o que é uma CGH e uma PCH, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque hoje quando a gente fala em grandes usinas hidrelétricas, que ainda compõem boa parte da nossa matriz energética, elas causam grandes impactos, não é mesmo, Carlos? Quando a gente fala da oportunidade de usar a água em pequenas centrais de geração hidrelétrica, isso é possível, Carlos? Como funciona isso? Sim, é possível. No nosso caso, se adequa mais à CGH, que é a Central Geradora Hidráulica. Salvo engano meu, ela pode chegar à potência até de 5 megas, que é exatamente o limite da resolução 482 para a fonte hídrica. Então, o impacto que eles causam, isso é muito discutível. É claro, tem ali um impacto de um pequeno armazenamento, mas os benefícios que ela traz, inclusive no contorno ali, também são consideráveis. Às vezes o pessoal só vê o ponto negativo, só os custos, mas não vê os benefícios mensurados e os benefícios que ela traz também para o meio ambiente. Por exemplo, se nós tivéssemos mais reservatórios com PCHs e CGHs, quem sabe a nossa crise hídrica estaria um pouco minimizada, nós estaríamos mais reservatórios. E hoje esse é um problema real que nós temos. Pouca água armazenada por causa da falta de chuva, etc. Se tivéssemos mais reservatórios, talvez a gente não estivesse nas bandeiras hoje, nas bandeiras tarifárias. Se nós tivéssemos mais geração distribuída, com certeza a BGD até desenvolveu um plano que apresentou para o Ministério de Minas e Energia chamado GD mais 10, com vários itens que poderiam serem aplicados a médio e curto prazo, que minimizariam bastante a crise elétrica, que é oriunda da crise hídrica. Nos falta água, e não é só água para gerar energia, para várias coisas. E, consequentemente, isso afetou o setor elétrico, e, consequentemente, todos nós estamos pagando as bandeiras tarifárias para acionar as térmicas, que é uma energia muito mais cara e, dependendo da tecnologia, muito mais poluente. Legal, Carlos. E bem pontuado também, as fontes se combinam. Então, quando você cria um plano para utilizar todas as fontes, tudo que é disponível de renovável, é o caminho. Você acredita nisso, Carlos? Sim, existem até estudos. O nosso diretor técnico da WGD fez vários estudos nesse sentido, Joaquim Rolim, e mostra, inclusive, a complementariedade das fontes. Isso já é conhecido, não é novo, mas agora nós colocamos focado em geração distribuída. A eólica, a curva de Gauss da eólica, a maioria da produção da eólica, em tese, seria de madrugada, e a solar seria exatamente no horário de pico. Essa complementariedade, junto com outras vantagens, nos leva a investir, nos leva a criar condições favoráveis de investir nas fontes híbridas. Solar com CGH, solar com eólico e várias outras combinações, aproveitando os recursos que tem no Brasil, compartilhando infraestrutura, inclusive, se agora também é previsto, é recepcionado no PLC 5829, que você não precisa mais, por exemplo, pagar duas demandas. Uma demanda única para uma usina híbrida com duas fontes diferentes fica muito mais interessante para o investidor e para o consumidor do que você ter que pagar duas demandas diferentes, como é atualmente. Como é atualmente, você paga duas demandas, porque ele entende que são composições... Isso é incrível, mas você paga duas demandas. Agora, com o novo PL, não. Ele considera... Tem uma previsão legal que se você tiver a infraestrutura adequada, você pagaria só uma demanda. Quer dizer, né, Carlos? Tudo com conversa e colocar a cabeça no lugar se resolve, né? Que é o trabalho que a gente vem fazendo lá em Brasília, forte, para educar, para levar o conhecimento para que as pessoas tomem a decisão correta, não é isso? O objetivo é sempre esse, né? Você ir conversando e melhorando, aprimorando e trazendo novas ideias, né? O próprio PL, que eu sempre chamo de PL do consenso, muitas coisas nós gostaríamos de ter colocado lá, mas não foi possível. Talvez esse não fosse o momento. Mas muita coisa ruim que queriam colocar lá, nós conseguimos tirar também. Então, é o PL do consenso, né? Nós tentamos, da melhor maneira possível, da maneira mais profissional possível, colocar lá dentro coisas que não fossem engessar o setor e nem escancará-lo de vez, né? Deixar de uma maneira tal que ele crescesse e sem fazer trocadilho, de uma forma sustentável, que todas as fontes tivessem condições de crescer, em especial a fonte solar fotovoltaica, que mais se adequa para a geração distribuída. O DNA da APGD é uma associação voltada para negócios. A gente quer que os nossos empresários associados façam negócios sempre junto com o crescimento do setor de geração distribuída no Brasil. A nossa ideia não é atacar quem é contra a geração distribuída, muito pelo contrário. Convencer, trazer essas pessoas que têm um pensamento diferente, que têm outra visão para a geração distribuída, mostrando que geração distribuída é a tendência mundial. Você criar a... Na verdade, você gerar a própria energia junto ou próxima carga, né? Com vários recursos onde o consumidor é o centro das atenções e não a geração. Com certeza. Muita coisa boa ainda está por vir, né, Carlos? A APGD está antenada em tudo o que está acontecendo e o que está por vir. Então, por exemplo, quando você fala de armazenamento, do hidrogênio verde, muita combinação e muitas novas tecnologias ainda vai mudar muito o curso do que está por vir, correto? Não, com certeza daqui a 10 anos nada será igual, né? Ainda mais daqui a 20, 30 anos, quando são os planos, a nossa tecnologia evoluiu tão rápido hoje que é difícil acompanhar e prever como é que vão ser, como será o setor elétrico nos próximos anos. Apesar que a gente tem falado muito sobre a transição energética, né? Os 3Ds, né? Etc. Nós estamos até planejando fazer uma grande chamada dos maiores especialistas do mundo para vir falar aqui no Brasil sobre a transição energética mundial. É um projeto novíssimo, nós estamos começando a desenhar, em que vai envolver mais de 15 especialistas internacionais falando sobre os 5Ds e o S, né? De share, ou C, de compartilhamento. Poxa, que legal. Mostrando, são CEOs de empresas, grandes formadores de opiniões, formadores de opinião, grandes profissionais que conhecem exatamente o que a gente está passando. Então, eles vão falar sobre o futuro. Que legal. O que está acontecendo e visando o futuro. é muito difícil falar sobre o futuro, né? Tem até uma piada, né? Não sei se você assistiu àquele filme Star Wars, né? Toda vez que falavam em futuro, era o Jedi lá, né? Era o Yoda. O Jedi que se previa lá mais ou menos o futuro. Porque a gente brinca que falar sobre o futuro é Yoda. Quer dizer, né? Muito legal, pessoal. Para quem não conhece a BGD, eu fico aqui o convite para vocês conhecerem. Quem está ingressando no mercado, olha, é muito bacana você ser associado a uma... ter uma associação que te dá um suporte, que te dá um apoio para você crescer, para você tirar todas as suas dúvidas ali do seu mercado e tudo mais. E uma coisa que fica bacana também nessa PL, né, Carlos? Que agora não é mais cada concessionária determinar uma regra. Vai ser uma regra meio que universal para todas as funcionárias fazerem a conexão. É isso, né? A gente tem trabalhado muito para ter uma padronização única disso e para que as concessionárias e permissionárias, as distribuidoras de energia não dificultem a conexão com exigências absurdas e muitas delas não previstas na legislação, né? Nós temos um grupo especializado para ajudar as empresas que passam por esses problemas. Infelizmente, como o número é muito alto, a gente não consegue ajudar uma a uma pontualmente, mas a gente sempre vai conversar com a distribuidora e, quando é necessário, a gente até busca uma tutela judicial para resolver um problema, porque isso imputa um prejuízo grande ao consumidor brasileiro e às empresas que estão trabalhando no setor. O nosso objetivo é sempre resolver o problema e seguir em frente, não é prejudicar ninguém, muito pelo contrário, é ajudar as empresas que trabalham sério no mercado, ajudar o empresário, ajudar o consumidor e trazer esse benefício para o sistema elétrico brasileiro e, consequentemente, para o país. Com certeza. Você vai estar no fórum em Manaus, Carlos? Vou estar, sim. No último fórum eu não consegui estar porque eu estava em um outro evento que coincidiu na mesma data, mas vou estar lá presencialmente e provavelmente vou me encontrar com você e sua equipe lá, captando todas as informações e levando... Esse trabalho que você faz é muito importante, levando conhecimento para todas as empresas do setor, para o público que não conhece, o público leigo, é um trabalho de formiguinha, mas fundamental esse que você faz. Aliás, eu nem diria que nem é mais de formiguinha porque você é exatamente o mais conhecido do setor, existem vários outros que abriram, mas a TV Solar sem dúvida é a maior e a que mais expandiu nesses últimos cinco anos. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Carlos, eu agradeço muito sua participação aqui na Solar TV e quero acompanhar esse novo projeto internacional da BGD e reunir os maiores especialistas do mundo e eu agradeço muito novamente sua participação aqui. Eu vou te convidar aqui para outros programas da casa que é o debate para a gente falar sobre hidrogênio verde, falar sobre armazenamento, então tem vários outros programas aqui que a gente quer trazer especialistas e fazer um bate-papo aqui. e nos encontramos em breve lá em Manaus, ainda esse mês aqui lá em Manaus para trazer mais novidades para o nosso público e para todo o setor de energias renováveis. Está ok? Carlos, muito obrigado. 29 e 30, né? Exato. É, 29 e 30. Nos encontramos lá. É isso aí. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.